Olá, turminha do Maternal 2! E aí, como vocês estão? Estão bem? Como foi o final de semana? Aproveitaram? Eu espero que sim! Hoje é segunda-feira, dia 30 de 11 de 2020. Iremos começar a nossa aulinha com muita alegria, mas para isso precisamos falar com o nosso amigo. Quem é o nosso amigo? Com o nosso amigo Pai do Céu. Isso mesmo, então ó, fecha teus olhos e junta tuas mãozinhas e vamos agradecer ao Pai do Céu por mais uma semana que está se iniciando. Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia e peço que o Senhor abençoe a minha semana, Papai do Céu. Me protege de todo o mal, me guarde e que eu seja uma criança abençoada. Abençoe também a minha mamãe, o meu papai, a minha família. Abençoe também o Pai do Céu, a minha escola, a minha professora e também todas as ciancinhas do mundo. Em nome do Senhor Jesus, amém! Obrigada, Deus! Você é meu amigão! Então, palmas para Jesus, crianças! Meu coração é uma casinha que precisa de atenção Ela precisa estar limpinha com a água da salvação Está firme sobre a rocha que é Jesus Janela, janelinha, porta e campainha Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim Piso, telhados, paredes no quadrado Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim La, 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 Tindom, Tindom Meu coração é uma casinha que precisa de atenção Ela precisa estar limpinha com a água da salvação Está firme sobre a rocha que é Jesus Janela, janelinha, porta e campainha Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim Piso, telhado, paredes e um quadrado Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim Lá, 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 lá Tindom, tindom E aí, gostou da musiquinha? Eu espero que sim Então agora você, minha criança, juntamente com o adulto Irá providenciar os seus materiais Pega aí o teu livro, pega a atividade em folha Na data de hoje, dá uma pausa E ao retornar você vai apertar o play E a tia Val vai estar aqui aguardando você Então pega aí teus materiais E aí, já pegaram? Sim? Então vamos começar a nossa aula Vamos já iniciar a nossa aula E a nossa primeira aula de hoje Será de identidade e autonomia Hoje iremos trabalhar o conceito, né? De perto e longe Tia Val, como será isso? Esse conceito A tia vai mostrar algumas maneiras, né? Como iremos trabalhar esse conceito E também iremos trabalhar os números De um até nove Preste atenção Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Iremos também trabalhar as suas quantidades Como iremos representar cada um desses números E a tia Val também já ensinou a escrever cada um desses números Entenderam? Mas agora a tia Val vai mostrar para vocês, né? Como iremos trabalhar o conceito, né? De perto e longe A tia Val A tia Val vai dar o exemplo da tia Val A tia Val Ela está perto ou longe da tia Val? A tia Val, a tia Val Ela está perto Bem pertinho E você está perto ou longe da tia Val? A tia Val Eu estou longe? Verdade Você está distante da tia Val Você está longe A Aline A Aline está bem pertinho da tia Val Está coladinha, bem juntinho Então a Aline Juntamente com o Léo Com o Dodó Com o seu Lobato E a mamãe da Aline Eles fizeram uma brincadeira lá no sítio A brincadeira dos números A mãe da Aline, né? Ela fez uma centopeia bem linda E na centopeia ela colocou, né? Os números de zero até o nove Isso mesmo As crianças amaram essa brincadeira Então como se jogar essa brincadeira? Ela fez uma centopeia bem grande E na centopeia ela colocou os números As crianças iam jogando a pedrinha, né? Igual a Amarelinha Brinca com a centopeia igual a Amarelinha Bem parecida essa brincadeira Eles se divertiram E aprenderam também os números E aprenderam também quem estava perto E quem estava longe A Aline Nossa amiguinha Aline Ela estava muito perto da centopeia Já o seu lobato Ele estava muito distante da centopeia A Aline estava na cabecinha da centopeia Coladinha Já o seu lobato estava distante da centopeia E as crianças também Uma olhadinha também Então foi muito legal Eles puderam trabalhar nesse conceito De ir perto e longe E também puderam trabalhar os números Então foi muito legal Até a Val vai dar outro exemplo, né? Exemplo de como, né? Trabalhar esse conceito, tá bom? Vamos lá então A bola Com o número 4 Ela está perto da Aline Ou ela está longe da Aline? Até a Val A bola Ela está perto da Aline O carrinho vermelho Ele está perto da Aline Ou está longe? Hum O carrinho vermelho está longe? Está distante da Aline E o carrinho branco? Está perto ou longe da Aline? Tia Val O carrinho está perto, ó E o carrinho azul? Ele está perto ou longe da Aline? Ele está longe Quem está perto é a bola A bola está pertinho da Aline E o carrinho branco está pertinho da Aline O carrinho vermelho e o carrinho azul Está distante, está longe Então você vai fazer essa brincadeira em casa Pode ser com a mamãe Pode ser com o responsável Pode ser com o amiguinho Com o primo Fique à vontade Não esqueça Quando fizer a brincadeira De perto e longe Pedir para um lado Tira a foto E mandar para a Tia Val Lá no grupo Tá bom? E agora Irem para a nossa atividade No livro Na página 28 Então pega aí o teu livro A Tia Val Vai explicar como você irá fazer sua atividade Tá bom? E aí, já pegaram? Então, né Vamos ouvir O que a nossa amiguinha Aline Tem para falar para vocês Preste aí atenção O dia estava divertido A mamãe fez um belo desenho De uma centopeia Na terra Perto do lago Lá fomos nos brincar Ela disse que era para jogar Uma pedrinha em um número E pular Sobre o outro Você quer brincar também? Hum, que legal Aline E você gostou de brincar? Foi muito legal, né Esse joguinho E na sua atividade Diz assim Diz que é para você, né Colar pedacinhos de papel Você vai rasgar pedacinhos de papel E vai colar Sobre, né A criança Que está perto da centopeia Quem está perto da centopeia É a Aline É o Léo É o Dodó É a Luna É a mamãe da Aline Ou é o seu Lobato Hum, ah, dia Val Quem está perto da centopeia É a Aline Então você vai colar pedacinhos de papel Sobre a Aline E depois, né Porque a Aline é quem está perto E quem está longe da centopeia? É o Léo? É o Dodó? É a Luna? É a mamãe da Aline? Ou é o seu Lobato Que está tocando o seu violão? Hum, quem está longe, né Da centopeia É o seu Lobato Ele está mais distante da centopeia Então, ó Você vai circular Capricha, tá bom? Não esquece Quando finalizar a sua atividade Tirar foto E mandar para a Tia Val Lá no grupo Feito isso Iremos agora Para a próxima atividade A próxima atividade Será em folha Então, pega aí A tua próxima atividade Tá bom? Tá bom?